E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rebel Six Seed Lobo Solitário E essa partida aqui já começou Pô Patif, você vai gravar a partida do meio? Sim! Na verdade, o que eu vou tentar aqui, meu time acabou de perder uma, né? De apanhar uma Então o que a gente vai tentar aqui vai ser... brilhar, né? Resumidamente é esse o processo Eu vou de Blitz, tá pronto meu Blitz, tá de Blitz Charge, ok Então qual que vai ser a parada aqui, velho? A gente vai entrar pra um time que acabou de perder uma rodada, que tava com uma menos A gente vai tentar aí, como um lobo solitário, levantar a moral desse time Será que eu consigo? Às vezes sendo ruim a gente consegue Você sendo um noob, é o cara sentindo a obrigação de jogar bem e ganhar melhor Ou às vezes eu sou bom e carrego o time Eu não sei, alguma coisa interessante aconteceu se você não tá vendo esse vídeo, meu amigo Normalmente o vídeo de Rebel Six já ficou meio longo, então espero que vocês não liguem A gente tem uma rodada a menos Acabei de entrar, eu conectei, eu falei, quer saber, como eu estou retratando a vida de um lobo solitário aqui nesse jogo Então, ah, eu sou um lobo solitário nessa porra Então, né, eu queria realmente passar aí que todo lobo solitário de Rebel Six Seed passa, né Então é você entrar às vezes numa partida e o time está perdendo, amigo Ih, fodeu Ih, haha, o cara tá recarregando ainda, amigo Estourou o meu carro no meio Então essa é a meta, amigos Vamos tentar erguer as mãos pra esse time aqui Entendeu? Vamos tentar levantar a moral desse time aqui que eu estou jogando A gente vai chegar de escudeira na frente sempre, quebrando os bagulhos Tem alarme aí, ó, viu? Armadilha aí, ó Isso aí mesmo, o cara falou certo Eu já joguei com esse brother hoje, eu estou jogando de novo com esse mesmo cara Então, beleza, eles estão ali, ó A gente vai... Puta, vamos dar a volta, vamos por fora aqui, ó Tem uma escadinha Vem pelo outro lado aqui, ó, tem uma escadinha Vem pela escadinha, amigos Ninguém pegou o teto, aí você tem que tomar cuidado com as armadilhas, hein Isso é verdade Dá pra quebrar do outro lado também, né? Se não é... Ih, carai Aqui já começou, já é a treta, ó Deixa eu ver se tem alguém vendo o meu pé Acho que não Eles teriam dado o tiro Então vamos fazer o seguinte, ó Pati, deixa eu estourar aí pra você, ó Com a Ashe Pera aí, usa a Ashe mais pra frente, segura aí Aqui, ó Foi, estouramos primeiro Ó o cara ali, ó o cara ali, ó Ó, 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 ó Nossa, mano, você tem tiro no cara ali, mas não consegui matar, velho Repondo munição Boa, vou na frente E aí, amiguinho E aí, amiguinho E aí, amiguinho Uai, uai Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Calmou Caralho, do choque, velho Valeu, hein Nós, tá ali atrás, hein Vou colocar mais um bridge Ah, não, explode o negócio Ó o cara, ó o pé, ó o pé do cara aqui, ó O pé do cara aqui, ó Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente Vou na frente Vê, 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 aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó Opa Trás da mesa Caralho, levantou o outro atrás ali, ó Deitei um, beleza, foi Onde que é? Tá atrás da mesa, termite Com um pouquinho de vida só Puta, eu deixei o kit ali, velho Tem um atrás da porta aí, ó Toma cuidado Faltar um time, vamo lá Tá nessa sala, ó Segue reta e sua esquerda Mas tem que cuidar dele Yeah, show time Porra, 4 barra 0, o que que eu falei, amigos? Essa aqui eu passei aperto, sério Ainda bem que ele ficou cegão, velho Ah, meu, que panguado O maluco deu as costas, mano Não entendi por que ele fez isso, não, velho Caralho, essa foi foda Sou eu mesmo, tio Caralho Mais um fã aí, ó Vamo aí, vamo aí Só vamo São bombas Cara, aqui acho que é uma boa Eu vou de Hulk, velho Eu vou de Hulk, time Puta, eu não tenho kit de Hulk, não Alguém vai de Hulk, aí Caralho, velho Não acredito que eu fiz isso Eu tô até passando mal, amigos Essa foi daquelas, assim Que é pra gente se orgulhar Como eu falei Peguei o time aqui com a menos Coitados Apanhando ali Porque tavam com a menos Porque os Mike joga bem Joguei com esses caras Uai e tal Uh, vamo lá A gente tem uma bomba aqui E tem uma bomba na sala do lado ali, velho Isso é só uma merda Valeu, Igor Tamo junto É nóis Vamo aqui, ó Posicionar essa aqui Puta que pariu Mas, né Sambê, amiga Naquela última Eu tô até empolgado Vou pegar o Hulk aqui, gente Cadê tu soltado o Hulk no corredor Mas, beleza Ih, caralho Fiquei pra cá? Porta protegida Puta, fiquei pra cá Bom, beleza Vamo aí, vai Eu vou marotar Eu vou marotar o Roles 10 segundos restantes Talvez eu ajude mais marotando Do que parado ali, velho 5 e contando Caralho Não tô achando aquela porra Daquele lugar ali Que eu marquei Ih, amigos Aqui, ó Esse lugar aqui, ó Queria dar reforço aqui Pô, agora o negócio Vai ser jogar Meio que na defensiva, né Meio que na defensiva não, né Nosso objetivo é defender 100% na defensiva Esperar os caras dar a cara A gente só precisa achar O primeiro O primeiro localização É o primeiro spot, velho O lado que eles estão vindo Eu não achei Então, Henrique, olhando Aquele lado ali A gente vai ficar olhando Pra esse aqui, então Carrinho Ferrou horrores, amigo Hum, tem como o cara Vir de cima aqui também Não ajudou nada Eu não sei Onde é o corredor frontal do avião Eu diria que eles vão vir daqui, ó Qual é o meu pixel, Patoff? Uh Vieram por cima aí, amigos Cuidado Caralho, mano Eu tinha olhado pra aquele buraco lá Eu sabia que aquela porra Era uma brecha absurda Ele sabia que eu tava ali, velho Oh, não sabia não, velho Tava distraidão também Puta, se eu tivesse ficado na moral Ali atrás do banquinho Eu teria dado aquele cover foda Vamos por cima aí, hein Ai, vacilei, velho Caralho Eu me posicionei mal pra cacete Fiquei perdidão no mapa Acontece, né Eu meei o cara Nem prestei atenção Se eu acertei algum tiro nele ou não Ai, que vacilo, velho Ó, o Heartbeat pegou ali Dois caras Agora, amigo Só aparece e mata Boa Ah, caralho Não é possível que não foi essa Caralho, velho Ih, escudeira Escudeira Cuidado aí Ih, cacete Agora ferrou Caraca Ferrou horrores agora Ah, não deu, guys Não deu Mas tudo bem Dois a um Vamos manter Vamos tentar atacar bem nessa, né Se a gente atacar bem nessa Tá valendo, amigo Olha, o maluco Mandou benzão, velho Pegou pelo cantinho ali Caralho, essa partida tá boa, velho A galera tá jogando honestamente Você vê que ninguém tá vendo Através de parede nem nada O bagulho tá realmente bem da hora Bom, vamos lá Eu vou de Puta Vai dar errado Se eu for de Blitz de novo, né Da última vez deu certo Mas nessa vai dar errado Vai que eu vou pegar, né, velho Deu certo na última Vamos tentar manter o time que venceu, né Ai, eu tô preocupado Vai dar merda A real é que vai dar merda Eu vou provavelmente morrer pra alguém Nas minhas costas Eu acredito, né Mas tudo bem Vamos tentar Na última deu certo Vamos tentar não mexer no time que tá ganhando Ah, vai que dá certo de novo Tá, amigos Essa é a intenção Nossa, mas eu tô até suando aqui De tensão E também de calor Porque está a 70 mil graus Em São Paulo, né Só vamos, amigos Ah, bom Esse cara veio pra cá Então eu vou pro outro lado Vamos lá Tem que trocar de andares Depois de seguir pelo corredor, né Aonde? Andar de baixo Ok Ah, já até sei mais ou menos onde é Essa arma aqui no chão Gente, que loucura Caralho Tá, deu pra ver ali Andar de baixo e tal Tem como chegar pelo teto, velho A gente tem como explodir bombas E chegar pelo teto Mas é difícil Ainda mais que eu tô de blitz, né Então eu vou puxar o tiro por baixo Ó, os caras Tem... Tem... Tem coisa fortalecida Tem chão fortalecido, velho Cuidado Porque vai ter cara avançado aí, hein Ó, o Igor Foi que nem louco na frente É, e cuidado com a armadilha também, time Cuidado aí, cuidado aí Já vi tanto cara morrer aqui Eu morri aqui uma vez com o rato Aqui nesse lugar Vamos na frente Cuidado lá primeiro Cuidado da esquerda Aqui, ó Não viu da direita Ok Tem que ficar alguém de olho nas costas aí, hein Tem o Capco aqui, ó Tá aqui, aqui, ó Beleza Opa, aqui Ó aqui, ó Outro aqui, ó Ó, ó Matamos dois já Caralho Esse até deu certo duas vezes, velho É brincadeira Qual a chance, amigo? Cuidado com as costas, time Henrique Planta esse negócio aqui, pelo amor de Deus Dois atrás Me matou, me matou E entrou aí Puta vida Boa, time Linda, velho Puta, a gente podia pegar ataque, né, mano A gente perdeu todas as defesas Ganhou todos os ataques Caralho Ai, cacete Caralho, foi linda, velho Nossa, que alívio Puta vida Aê, caralho Ataque Boa Vamos repetir a estratégia, né, amigos Deu certo até agora O escudão tá louco Tá vendo pra cima dos caras Os caras tão entrando em desespero Aquele maluco ali Eu único que sabia lidar O escudão, ele rushou pra cima de mim E me matou Se eu não trombar com esse cara de perto GG, né, velho Eu trombar numa situação daquela Que eu consigo saber onde ele tá antes, né Aquela última ali que eu fui Se eu tivesse recuado um pouco Mirado e atirado Eu teria ganhado Esse é o bom de jogar como lobo solitário A gente aprende mais o jogo, né Então essa é a parada A gente vai testando técnicas Vai testando estratégias E tal Vamos melhorando Logramente no bagulho Vamos lá Cuidado Bom, eu já vi na área de baixo Aqui, não vi nada Podia ir mais a fundo Mas foda-se Vamos lá Eu acho que tá no corredor do meio Pelo lugar que o carro spawnou Eu acho que tão lá no final Do corredor central Aqui Mas vamos insistir É por aqui, né Passa por aqui Vem por aqui Vai reto aqui Eu acho que tão aqui, velho Eu vou atrás do News Brickman Aqui Não Vamos pra andar de cima, então Talvez andar de cima Será? andar de cima é embaçada E não Cabininha do piloto, ok Nada de pegar no manche Volta Vamos aí, vamos aí, vamos aí Aqui é uma Ai, acharam, acharam, acharam Boa Boa, boa, boa Tava indo mais ou menos na direção certa Mas era mais embaixo ali Ó, peça na ponta lá E tem armadilha Com certeza Essa porta aqui vai ter armadilha As duas primeiras portas aqui Vão estar cheias de gente Cuidado aí Deixa eu mandar primeiro a A bomba eletrônica Manda aí Uma reta e volta Tem aqui, ó Tem na direita aqui Matei, matei Tô cobrindo o corredor Passa pela aramea E vai na porta da esquerda Que é o objetivo É aqui, ó Ai, ai, costas As costas, caralho Buraquinho nas costas aí, ó Em cima de você, uai Cuidado Parede, atrás de vocês aí Brickman, atrás de vocês Cara de uma granada no meu pé, mano Puta vida Sério, amigo? Porra, cara de uma granada no meu pé, véi Caralho E eu avisei do buraco atrás deles, véi Puta merda Que desastre Pô Vida de lobo solitário é assim, amigo É granada explodindo no pé Tiro batendo nas costas Se você gostou do vídeo, avalie Deixe seu joinha, seu favorito Se inscreva no canal Pra muito mais conteúdo Não deu Mas foi uma boa partida Eu gostei Beijo no meu pôr de vocês Ainda na naranja Dei todo estado tatuado Patife Escudeiro é monstro É nóis que tá Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau